Puxa o fole, sanfoneiro, a poeira vai subir Sertanejo chorou tanto, tá na hora de sorrir A esperança é luzida em cada olhar Mais um verso de amor, amanhã vai vir Passa a mancha verde! Quente a minha comunidade! Vem que vem! Vem que vem! Arrebenta a minha escola! Mancha verde é emoção, oh gente Coração do Nordestino bate no peito da gente Somos uma só família, eita povo abençoado Hoje meu samba vai no passo do chachado Mancha verde é emoção, oh gente Coração do Nordestino bate no peito da gente Somos uma só família, eita povo abençoado Hoje meu samba vai no passo do chachado É fim de lá, também sou cabra da peste Sou das bandas do Nordeste E lavela sim senhor Serra talhada, chão rachado, coerento E um sentimento que reflete o meu valor Oh meu pai de inciso Sem devoção Minha história tá na memória Eu sou do tempo do valente lambião Se a veste não, na tristeza do mar No arrasta perto o chão de baião e porra Puxo o pôr e puxo o pôr e sanconeiro A poeira vai subir Certa mesmo chorou tanto, tá na hora de sorrir A esperança Reluzida em caminhar Mais um verso de amor A mulher vai melhorar Puxo o pôr e sanconeiro A poeira vai subir Certa mesmo chorou tanto, tá na hora de sorrir A esperança Reluzida em caminhar Mais um verso de amor A mulher vai melhorar O pangaceno O pangaceno Na batalha triunfou Até a Maria bonita no bando comemorou Olê Olê Na minha mulher Na enrolada canção A noite inteira Bem violenta De repente agem fora A boca A sua da blanda tá chamando Não Ah, gente, ou não Coisa melhor do que cantar o meu sertão Muita saudade, é tempo de voltar Salve, mestre vitalino, o meu orgulho, minha raiz Patrimônio cultural deste país, já temos que eu, gente Coração do destino, partindo dentro da gente Somos uma só família, e da prova bem chorado Hoje meu samba vai no passo do chachado No chão verde é emoção, gente Coração do destino, partindo dentro da gente Somos uma só família, e da prova bem chorado Hoje meu samba vai no passo do chachado Eu vim de lá, também sou cabra da peste Somos todos do destino, partindo dentro da gente Que momento, que momento, que momento, que momento E o sentimento que reflete o meu amor Coração do destino, fé e devoção Faz um verso de amor, amanhã vai melhorar Puxa o olho, são colheiros, a poeira vai subir Vai subir, vai subir Se o país chorou tantos, tá na hora de sorrir É esperança A esperança, eu não sei me cantar Faz um verso de amor, amanhã vai melhorar Muito gasteiro pra vocês Tá no seu acesso Até Maria Bonita no bando comemorou Olê, 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 olê Olha, minha beijo Me dá uma amres planilhada Para que não Mars É uma noite primeiro Se tem dia ao beijo Gente na canção Tô arre trás Quando As matas tá chamando Não, não, não Mas olha, ó, a gente, não Coisa melhor do que contar O meu cerado Caca no bando Quanta saudade, é tempo de voltar Salve, mestre vitalino, o meu, minha raiz Patrimônio cultural deste país, hoje a gente é emoção Coração do meu destino bate no peito da gente Somos uma só família, entra fogo abençoado Hoje meu samba vai no passo do chachá, hoje meu samba vai no passo do chachá Coração do meu destino bate no peito da gente Somos uma só família, entra fogo abençoado Hoje meu samba vai no passo do chachá Viva o chachado! Viva a mancha verde! Parabéns pelo bicampeonato, minha escola! ZZZZZZZZZZZZZZZZ A CIDADE NO BRASIL